O Brasil, na parte econômica, é um daqueles que melhor tem saído dando uma resposta a essa pandemia. A nossa economia tem reagido muito bem. Cada vez mais eu acredito na palavra, no trabalho do Paulo Guedes e sua equipe, de modo que estamos saindo sim em ver dessa crise. Se Deus quiser, em pouco tempo voltaremos à normalidade. E cada vez mais o Brasil despontará para o mundo como um país que realmente tem um grande futuro. Nós temos o que os outros não têm. Além do povo maravilhoso, temos aqui biodiversidade, terras agricultáveis, recursos minerais, áreas maravilhosas para o turismo. Temos tudo para ser uma grande nação. E tenho certeza, com o apoio de vocês, com o apoio de todos, nós atingiremos a esse objetivo. No momento, só tenho que agradecer a todos e dizer que estou muito feliz em estar aqui, neste estado maravilhoso que é o meu estado de São Paulo. Muito obrigado a todos e parabéns a vocês.